Pessoal, vou fazer um vídeo para vocês aqui, como é que vocês atualizam o cartão de memória com o pack do Neto. Vocês baixam aí no site do Neto o pack. O mais atualizado que eu peguei foi esse MegaPack 3.0. E vocês baixam e descompactam ele no seu notebook ou no seu computador. Ao descompactar ele vai ficar essas pastas aqui, desse jeito. Vou mostrar duas versões para vocês. Eu tenho o MegaDrive, que é uma versão que já foi alterada pelo desvendedor com 1.318 jogos. Eu pus ele aqui no cartão de memória. Você pega o cartãozinho de SD e coloca no cartão de memória. E coloca no seu notebook. Quem não tiver entrada para cartão de memória, existem adaptadores assim, que existem no mercado, para você colocar o cartãozinho e colocar na porta USB do notebook ou do computador. Então vou colocar os dois aqui e vou mostrar para vocês aqui a diferença. Por exemplo, nesse computador aqui agora, ele montou no Drive-E. Vamos ver qual que ele montou. Ele montou o original. Por que que eu sei que... Não, perdão. Esse aqui no Drive-E é aquele que os vendedores alteraram e colocaram 1.311 jogos. Que é simplesmente o seguinte. Você pega aqui dentro da pasta ROM. Tectoy, ou seja, você entra dentro da pasta Tectoy. Dentro da pasta Tectoy tem a pasta ROM. Aí dentro dela você vai criando as suas paixinhas e colocando. Por exemplo, quando ela colocou aqui um, o SEI da letra AC. Quer dizer, jogos americanos da letra AC. Foi fazendo divisões, né? Da letra C a F. E assim vai. Tectoy, hacks, brasileiros, jogos japoneses, caseiros. Você põe a divisão como é que você quiser e coloca o jogo lá. Certo? Da mesma forma, aqui tem um outro aqui, ó. Um outro Drive aqui, ó. Tectoy. Que é o cartão original. Como é que eu sei que é o cartão original? Quando eu mostrou o outro Drive. Deixa eu colocar aqui. Acho que eu não encaixei direito, ó. Vamos colocar aqui. Agora vai. Não tinha encaixado direito isso. Montou outro Drive aqui, o F. Que esse tem aqui, ó. Diretório ROM. E aí tem as pastinhas que a Tectoy criou. ROM com jogos que ela jogou lá. Se você não quer ter esse trabalheira de baixar o pack e colocar só as ROMs que você tem, basta você colocar aqui dentro dessas baixinhas. Por exemplo, 4. Põe um pouco dentro da 4. Um pouco dentro da 5. E um pouco dentro da 6. Não tem limite, pessoal. Só que isso não vai aparecer as capinhas. Só aparece lá os 22 jogos. Porque dentro da BIM, ou seja, dentro do programa do firmware. Ele, que é guardado aqui dentro desse arquivo aqui, ó. MidBIM. Ele monta as imagens de acordo com o nome da ROM. Mas não adianta você pôr outros que ele não vai... Essa BIM aqui não vai... Não vai ter gravado as imagens das capinhas dos jogos que você colocar. Vai ficar lá só um desenho lá no menu original da Tectoy. Como se fosse um cartão de memória. Mas você pode vir aqui nessas pastas 4, 5 e 6 e jogar suas ROMs. Entendeu? Por exemplo, eu posso poder pegar um jogo aqui, qualquer, no meu computador e colocar lá. Certo? Mas eu vou ensinar, atualizar, por exemplo, não esse cartão de memória original. Vou atualizar. É, pode ser até o original mesmo. Tanto faz, na verdade. Ou esse aqui que eu já peguei. Uma versão que os vendedores vendem aí com 1.311 jogos que já tem a subpassa. Tanto faz. O que interessa é o seguinte, pessoal. Vocês pegam lá o arquivo descompactado do Neto. Tá aqui essas pastas todas. Do jeito que tá aqui, vocês dão seleciona lá. Seleciona tudo, né? Vai lá e copiar. Clica no botão direito, copiar. E vai no pendrive onde você quer atualizar. Por exemplo, eu vou atualizar esse original aqui, ó. Que é o Drive-F. Que tem lá ROM, SIS. Tá lá do jeito que tá aqui. Tá vendo? Eu vou simplesmente colar aqui no raiz do cartão. No raiz. Não é pra colar dentro de Tectoy, não. Cola. Aí espera a transferência dos arquivos. Demora um pouquinho, né, pessoal? Porque aí tem mais ou menos quase 2 GB, sei lá. Vai levar mais ou menos 8 minutos pra fazer essa transferência. Enquanto eu já copiando aqui, deixa eu mostrar mais uns detalhes pra vocês. Se eu quisesse colocar um A-ROM do meu... Eu tenho um A-ROM lá e eu queria pôr no meu cartão de memória. Por exemplo, esse jogo aqui, ó. Que foi lançado esse ano. Você poderia pegar o binário dele, copiar. E ir lá no seu Drive de jogos, por exemplo, na Tectoy mesmo. No formato original que só tinha, que é a pasta Tectoy. E vim aqui e colocar. Por exemplo, dentro da ROM, na pastinha 4, por exemplo. E colo aqui. Feito isso, essa ROM vai tá dentro lá no menu original do Tectoy. Feito pela Tectoy. Lá na opção ROM 4. Vai tá aquele joguinho seu. Então eu vou deixar aqui copiando. Vamos ver se o vídeo vai ficar muito extenso, né, pessoal? Copiando 7 minutos. Nossa! Vai ficar bastante extenso. Mas enquanto isso, está copiando aqui, eu vou ver o seguinte. Vou pegar um outro cartão de memória aqui. Que é o cartão de memória que já veio. Vou pegar aqui o Drive F. Drive F. Esse cartão de memória que os vendedores já colocaram esse tanto de jogos aqui. E vou mostrar pra vocês como é que seria isso. Já com o rack, já com o firmware personalizado do Neto. Vou deixar copiando aqui o computador. Vou tentar aqui rapidinho colocar o cartão no Mega Drive. Lá atrás no Mega Drive tem uma entradinha, né, pessoal? Uma entradinha. Você tira o cartão apertando. Ele ejeta e você coloca depois só enfiando. Aqui dentro. Pronto. Coloquei o cartão. Vou ligar o videogame. E vou ligar aqui a TV. Enquanto está copiando o outro cartão de memória que os jogos lá. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Aí, ó. Como é que é o menu hoje do Neto? Né? Eu não sei nem se essa versão aqui é a última versão do menu dele. Nem sei se é. Porque essa aqui é a versão 1.0. Às vezes ela tem até a versão superior. Mas eu vou ensinando aqui como é que eu uso. Olha lá. Você tem as passas que foram colocadas lá dentro daquele diretório Rons. Divididas os diretórios do jeito que você colocou. Por exemplo, lá. 1. O E C e D A C. Você vai escolher a pasta que você quer. Né? Com a setinha pra cima e pra baixo. Aí eu quero aqui os americanos da letra N e a letra R. Pé-se. Perce o Start. Ele carrega ali, ó. Os arquivos daquele diretório que você selecionou. E vai mostrando os jogos. Conforme você vai selecionando pra cima e pra baixo. Ele mostra até a capinha. O Neto fez até a imagem da tela do jogo. E colocou em todas as rons que ele fez. Só algumas rons personalizadas que eu não vi, pessoal. Mas ele vai pra direita. Ele muda de páginas dentro do diretório que você tá lá. O P. P. Vai continuando. O P. Mais outros. R. Né? Então você vai navegando aqui. Dentro da das rons. Ou pra esquerda ou pra direita. Ou pra baixo ou pra cima. Certo? Então não tem segredo, ó. Ele vai navegando aqui. Aí eu vou pegar qualquer um aqui. O Pac-Man aqui e tal. Entrou no Pac-Man. Perce o Start. Ele vai carregar. Carregando o jogo. Então é muito simples, pessoal. Muito simples. Quem quiser fazer a atualização aí. Do cartão de memórias do Neto. Essa é a ideia. Né? Vocês quando terminar. Eu vou nem fazer conclusão aqui do vídeo. Não vai. Olha lá o jogo rodando lá atrás. Mas vou voltar aqui pro notebook. Vou baixar um pouco a televisão aqui. Enquanto tá copiando, pessoal. Aqui no notebook, ó. Se você observar como é que vai ficar. A estrutura das pastas lá. Com a atualização do Neto. Simplesmente vai ter algumas pastas aqui. Que é os binários que ele usa. Da pasta game. E tem aqui uma pasta que ele criou de jogos. Ele organizou assim por gênero, né. Ação, aventura, arcade, fighters, tá vendo? Hacks. Então assim. E aqui dentro fica a zona, pessoal. Então se você entrar na área de aventura. Ele pôs os jogos lá. Ele fez essa categorização. Quer dizer. Esse pack novo que eu baixei. Do Neto. Que é a versão pack 3.0. Então. Na verdade. A zona fica dentro da pasta diretório jogos. Dentro de sub de pasta. Que ele chamou aqui do gênero do jogo. Tá vendo? Se você quiser colocar mais um jogo novo aqui. Por exemplo. Eu poderia pegar aquele jogo. Que eu tenho lá. Tem um jogo que não tá na biblioteca do Neto. Vou pegar aqui. Copiar. E vou colocar lá. Em algum lugar. Jogo. Poderia pôr aqui dentro de algum desses. Racks. Alguma coisa aqui. RPG. Entendeu? Eu vou pôr aqui. Por exemplo. Dentro de demo. Já tem demo pra caramba. Vou colocar mais um. É lógico que nesse caso. Não vai ter lá a capinha desse jogo. Que é um jogo que eu tô colocando agora. Dentro do firmware do Neto. Provavelmente não tinha esse jogo. Beleza pessoal? Mas é isso aí. Eu nem vou aguardar o termo. Da cópia do cartão. Quando ele terminar o cartão. Seria simplesmente. Você pegar o cartão. Colocar no Mega Drive. E executar. Beleza? Não tem muito segredo pessoal. É muito bacana. Perfeito? Depois eu faço um vídeo. Mostrando depois. Como é que é o PEC. Atualizado do Neto. Ok? Mas segue mais ou menos. Na ideia daquela outra versão. Que eu acabei de apresentar pra vocês. Perfeito pessoal? Valeu. Um abraço. Até mais.